Estamos no Santuário Santa Paulina. Nesse mês de setembro, mês da Bíblia, graças a Deus, inauguramos um espaço especial para os jovens. Jovem com a Bíblia na mão, caminhando em direção àquele que é caminho, verdade e vida. Que bom! Vamos subir até a sala do Espaço Jovem para juntos conversarmos sobre a importância da Sagrada Escritura na nossa vida. Vem comigo! Tudo na vida precisa ser preparado, estudado, com muito amor e carinho. A Bíblia também precisa ser aberta, lida, aprofundada e vivida. Vamos soltar a Bíblia? Na abertura de um curso, foi passando de mão em mão um pacote lacrado com fitas, cordas, laços e correntes. Era uma Bíblia amarrada. Cada participante abria um lacre e dizia um nó do qual queria desamarrar a interpretação da Palavra de Deus. Manipulação, dogmas, elites, fundamentalismo, donos do poder. Não é possível lembrar aqui todos os laços até que a Bíblia pôde se abrir livre para ser lida pelo grupo de jovens. Maria Alice começou lembrando de quando o povo de Deus peregrinava pelo deserto. Certa vez, duas pessoas de fora, lá do acampamento, começaram a profetizar. Alguém solicitou a Moisés que os proibisse, mas Moisés respondeu Estás com ciúmes? Oxalá todo o povo de Javé fosse profeta. Isso está em números 11, 29. Continuando, Ambrósio remeteu para Marcos 9, 40. Lá, foi João reclamar a Jesus contra alguém que estava expulsando demônios em seu nome, sem pertencer ao grupo deles. E Jesus lhe disse Outras ideias pipocaram no grupo. A palavra de Deus não se deixa correntar. Quem fala é na segunda carta a Timóteo, versos 2, 9 de Paulo. Ela é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Ela é capaz de criar o mundo, de ressuscitar ossos secos, de implantar corações novos. Ela, a Bíblia, rompe barreiras. Ela é das crianças, é dos jovens, é dos velhos. Portanto, pertence também às mulheres, às prostitutas. Não se prende a raças, povos ou a grupos. E Tuca arrematou. A Bíblia não tem dono. Não é monopólio de ninguém. Não se deixa engaiolar. Não se deixa, por ninguém, ficar isolada. Eu considerei que já não basta celebrar o dia da Bíblia. Estamos vivendo a hora da Bíblia. O momento oportuno em que a palavra está lhe se libertando, caindo na rua, se dissolvendo na vida. Ela já não assusta mais. Ela não causa terror nenhum. Regina, que estava abraçada com o seu namorado, concluiu. A Bíblia é também dos apaixonados. Canta os amores, canta o prazer, as alegrias. Faz do amor o cântico dos cânticos. Que tal? Você não acha que é hora de abrir a Bíblia e passá-la de mão em mão? Vamos soltar a Bíblia, vamos lê-la, vamos aprofundá-la para a gente depois pô-la em prática. Aproveitando esse ano vocacional, queridos jovens, Quem sabe, do meio de vocês surjam boas vocações leigas, consagradas, presbiterais. Então vamos rezar juntos a oração vocacional na presença de Jesus. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazes os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria, amor. Amém.